E aí, como você está? Tô aqui fazendo esse vídeo Eu não tô conseguindo fazer resenha ao vivo Que o meu programa que faz Ele não tá rodando E a resolução do notebook também é ruim Só que é só áudio Então é tranquilo Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês De um clareamento dental Um outro clareamento dental Que eu tô fazendo e eu tô vendo o resultado Quem conhece o Carvo Que agora tá amassante na mídia Só que ele custa R$99 Que ele é carvão ativado Quem conhece, né? Acho que muita gente já até viu Propaganda no YouTube sobre ele É E a abelha rainha tem um similar Só que é R$7,99 E existem outros Na AliExpress E dentre outros sites aí Só que o que é esse produto? Ele é um carvão ativado Que ele vai purificar o seu dente Ele vai É como se ele fosse fazer uma esfoliação no seu dente O que que eu uso? Eu uso Eu não tô falando coisa que eu vi Coisa que eu pego Não, é coisa que eu uso Carvão Fez o seu churrasquinho ali Sobrou Esse mesmo É Esse aqui É carvão de eucalipto, tá? Mas você pode pegar carvão de bambu E Outros carvões de outras madeiras O que que você vai fazer? Escovou o seu dente? Você pode fazer até duas vezes por dia Por quê? Porque ele não dá sensibilidade Ele não é igual ao bicarbonato Aí vocês vão Riscar seu dente, né? Com ele E fazer uma outra Fez a escovação Riscou seu dente com ele Após a escovação Escovou mais dois minutos Enxagou Usou seu Enxagou antibucal Acabou Antes de vocês usarem ele Vocês limpa, tá? Lava Passa um álcool Só pra purificar Tá? Pra ele ficar limpo É claro que ele não é igual O carvão A abelha rainha Ou o carvão Que vocês compram Por quê? Porque aqueles lá Já são refinados Tem uma purificação melhor Só que isso daqui É até porque você não vai ingerir Você só vai lavar a boca É quase impossível Te dar alguma coisa Te dar alguma alergia Que eu tô dizendo Entendeu? Então é super seguro Eu faço E eu vi resultado Trinta dias Eu já vi resultado E Pra completar A pasta que eu uso Que é a Close Up White Attract Que ela é Com esterto de coco E carvão de bambu Esses dois Produtos juntos Eles dão Um clareamento Muito melhor Por quê? Porque a O esterto de coco Ele teta a placa bacteriana Ele amolece a placa Pra ela ser limpa Entendeu? Agora eu vou ler Até pra vocês verem O que o carvão faz Ele gentilmente Vai polir E purificar o dente Despertando branco Entendeu? E isso A pasta Só que Complementando Com isso daqui Ou com o carvo Mesmo Ou com o da abelha rainha Ali express Ou seja lá o que for Só que esse é uma alternativa Barata E eficaz Porque é O mesmo O mesmo resultado Não vou falar Pra você que tem diferença Não Não tem É o mesmo resultado Agora se vocês Querem um clareamento rápido Vai no dentista E paga 5 mil reais Se não Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Que vocês façam E deixa aqui embaixo O comentário Se vocês fizeram Se vocês gostaram do vídeo E blá 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 E se inscreve aí no canal E dá um like no vídeo Valeu E aí